Vou te mostrar, pega essa porra aqui, ai caralho, explodiu na minha cara, você é da puta! Por que a Forge abriu anual, de seus fogos, eles fizeram uma chave, uma que pudesse despertar a ferramenta. E é, se eu lembrar pra onde que a gente vai, ah, essa aqui ficou na cara, a gente sobe aqui, a gente sobe aqui lá, a gente sobe daquele outro lado, e ó, que beleza, já estamos no cume da montanha, já deu um autosave aqui, filho da puta, o que vocês querem? Calma aí, toma vala, toma vala, filha da puta, quem disse que a boca é sua, filha da puta, o que é isso? Bússola do viajante, um dos tesouros perdidos do viajante, quando estiver perdido ou procurando por maravilhas, essa bússola pode chegar na direção certa. Ah, procurando por maravilhas, legal, foda-se! Ah, é do karma essa porra, cadê o baúzinho? Tem o baúzinho ali de merda, vamos pegar essa porra logo. Venha, 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 vem no inimigo, olha aí, que beleza! Vamos entrar nessa merda aqui, ver qual é que é logo, e resolver nossas tretas. Olha lá, aqui já tem um elevador maroto. É só pisar nessa porra aqui, vai? Não, não é só pisar nessa porra aqui, não vai, porra nenhuma. Aqui, eu posso usar o meu fucking golan! Yeah! Vai, bicho, vamos subir, vamos subir esse morro! Venha! Como é que eu faço? É só pisar aqui no meio, a minha bunda aqui. É isso. Não é fazer isso, não é, não é, não é, não, 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 não é isso! Ah, uma passagem super secreta, invisível, que eu nunca ia achar! Oh, meu Deus, tá aqui! Pronto! Sobe aqui, filha da puta! E pra onde que a gente vai agora? É pra lá ou pra lá? Pro lado esquerdo! Vou chegar aí pro lado esquerdo da tela, show animal! E pra lá! Vai! Pula! Vai! Uhul, cheguei! E agora? O que eu vou fazer? Eu vou ter que chegar aqui, ter mais um golan aqui. Seu filha da puta! Tá me tirando? Não deu certo e por quê? Vai ter batalha? Vai ter forrada? Então vem, joga a puta, vem! Deixa eu colocar a minha bundinha aqui, o que acontece? Ok, abre um caminho, e daí? Oh, caralho! Fica no lugar, porra! O quê? E aquele elevador ali, não sobe? Hahaha! Encaixa aqui, filha da puta! Vem, agora vem meu gola! Venha, venha, venha! Vem, golinha, vem, vem! Vem pro papai! Eu vou deixar você aqui! E... Vou pegar esse golan, acolá! Agora sim, a gente pode ir embora nessa, porra! Na velocidade máxima, que o golan anda rápido! É, é rápido pra caralho essa, porra! Agora o cacho da moto tá aqui! Abre esse caminho! Agora eu desço nele! E pega o outro golan! Ei, caralho! Que vai e volta, desgraçado! Pronto, agora eu vou pra cá! O que gasta aqui, é isso? Ó, abre a porta, manapaca! Mas eu acho que não era pra cá! Como é que eu quero ver essa, porra aqui? Dá pra quebrar na porrada, que eu tô ligado! Sai daí, mano! Vou ter que dar pra quebrar aqui na porrada! Vou voltando pra lá! Acho que eu vou ter de levar o golan! Eu acho que eu vou ter de levar! Vamos embora essa, porra! Seguindo na estrada! Com o meu fucking, fucking golan! Fuck, 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 golan! Aqui, porra! Tem que achar aqui, eu não sei o que! Ah, agora funcionou essa, porra! E aqui! Agora eu pego essa, porra, eu desço na corrente! Subi na corrente! Subi na corrente pra quê? Agora eu vou encaixar esse golo ali! Vem, filho da puta! Agora vai abrir a porta lá! Caralho, mano! Que merda! Vai se foder, viu, mano? Pronto, chegamos do outro lado! Agora sim! Vamos embora essa, porra! Nossa, que lugar da hora, mano! Uou! É da hora, mas tá cheio de javeiras! Ah, seu filho da puta, você quer lutar? Toma! Nossa senhora! Topa, você morreu! Toma aí, ó! Toma! Seu bosta! Caralho! Filha da puta! Vamos embora! Caralho, mano! Esses golos de pedra! Ixi, puta que pariu, mano! Vou ter que descer aqui embaixo, e pula na parede! Eu vou descer aqui! Amiguinhos, eu vou ter que virar pra lá! Pula, vai! Não cai não, por favor, cara! Nossa! Puta que pariu, velho! Onde que eu tô? Onde que eu tô? Ó, já tô no lugar certo! Eu não sei por que eu tô no lugar certo, mas tudo bem! Eu morri, eu tinha conseguido o que eu queria! E agora? Pra cá! Meu Deus! Ai! Deus do céu! Deu certo! Gravamos! Quando grava, quer dizer que a gente conseguiu! Agora vamos embora nessa porra! Ai, caralho! Quem é, mano? Vixe! Demônio, meus bons! Toma! Toma, filha da puta! Quero lutar comigo! Quero lutar comigo! Então toma aí! Toma, falada! Toma, falada! Toma, porrada! Toma, fecheirada! Aqui, filha da puta! Toma, filha da puta! Aqui! Vou dar magia, magia, magia! Toma, se moça! Nós vamos morrer tudo mais! Meu Deus! E tudo mais dar certo! Meu Deus do céu, mano! Caralho, mano! Eu não tô enxergando nada! Eu vou morrer! Caralho, mano! Eu vou ter que jogar sangue! Agora eu tenho que deixar MP! Não, essa não! Essa é a magia errada! Agora eu tenho que invocar os mortos-vivos! Sai, 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 filha da puta! Caralho! A gente vai morrer! Ai! Vai! Seu morto-vivo! Bate, filha da puta! Vai, vai! Ai, cara! Eu vou morrer, mano! Ele, filha da puta, vai me matar! Eu vou correr como eu nunca corri antes! Toma, seu filha da puta! Toma! Aqui são as tripas, seu filha da puta! Toma, morre aí, seu lixo do caralho! Ha, 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 ha! Você morreu! E morreu feio! Porque eu te matei! Porque se você te matei, a sua morte for feia, porque eu não sou tão bom assim! Ha, 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 ha! Vamos entrar aqui nessa porta e ver qual é que é! A gente tem que vir o boss, cara! A gente quer matar é boss! Esse figurante aqui não tá dando com nada! Ah, vai ser, fodeu! Eu vou deixar meus escravos matarem você! Aqui! Toma! 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 Mata, filho da puta, logo! Aqui, ó! Seu merda do caralho! Toma! Você não vai acertar, cara! Eu sou a morte! Eu sou mais rápido que você! Seu merda! Toma! Toma tiro! Toma tiro, filho da puta! Eu não tô com paciência! Vambora! Aqui tem um bagulho pra trocar o seu robô! Caralho! Eu vou apetar num gola! Toma, seu bosta! Ah, tem alguma coisa ali em cima! Eu vou subir aqui! Sobe no murinho! Isso, porra! Aqui! Ah! Subi mais! Então vamos subir! E pra cá? E pra cá? Não tem nada aqui em cima! Ok! Alê, moleque! Eu vou te derrubar! Opa, mano! Não foi sem querer, querendo! E aquele cantinho ali? Qual é que... Vamos lá! Caralho, que cagada, mano! Não pensei que eu... Aqui! Mais uma página da morte! Ou do livro da morte, eu não sei qual que é... Entra aqui, filho! Pode entrar! Página do livro dos mortos! Ih, vamos pular! Porque aqui não é Dark Souls, não! Aqui você pode pular do alto, porque não morre! Não pega nada! Vem, roda essa bola! Então, uma linha que roda! Encaixa aqui! Encaixa gostoso! Encaixa gostoso! Encaixa gostoso! Hum, que delícia! Agora vamos! Vai ter voz? Vai ter voz? Não, não, não vai! Ai, caralho! Isso vai ser foda! Meu Deus! Calma, gente! Calma, calma! Calma que eu só quero conversar! Não vai tomar no cu também! Toma aí, fantasminha! Toma, fantasminha! Toma! Toma, filho da puta! Caralho, mano! Os caras estão me arregatando! Meu Deus, eu vou morrer! Enche o sangue! E corre! Ih, filho da puta! Toma, sua merda! Você quer lutar comigo, né? Você quer lutar? Você quer correr? Você quer lutar? Sai! Ah, caralho, mano! Sem gostos! Sem gostos! Ah, morri! Não acredito! Toma, seu filho da puta! Toma, seu... Aqui, ó! Executar! Toma! Ai, meu Deus do céu! Toma, toma, seu lixinho! Ai, com aquilo nesse ângulo eu não vou conseguir ver a morte! Morre, seu filho da puta! Agora que eu tenho de encher o sangue! Eu tenho de encher o sangue! Eu tenho de encher o sangue! Eu tenho de lutar contra aquele mano ali! Eu tenho de encher o sangue! Eu tenho de encher os meus escravos! Toma! Morreu um! Yeah! Morre, seu filho da puta! Ah, seu merda! Agora eu preciso matar o outro! Vou dar o mesmo copo! Toma, seu filho da puta! E vai de novo! Não, filho da puta! Morreu? Morreu, filho da puta! Os sobrou são vocês, esses mentecapsos do caralho. Toma! Toma, seu merda! Toma, seus po... Nossa! Meu Deus, como eu sofri pra matar esses caras! Puta que pariu, mano! Caralho! Vai se fuder, mano. Eu não aguento mais jogar essas porra, não, mano. Eu tenho de voltar a estudar. Finalmente, estamos na boca do vulcão. Vamos entrar nessa porra e ver qual é que é, filho. Porque eu não aguento mais. Caralho, não é boss, não, né, cara? Porque ninguém aguenta mais eu estar com boss. Olha a estatinha, mano. O que você quer, mano? Você quer um pão de queijo, caralho? Vambora! Essa escada do caralho também vai se fuder. Olha o lugar mó da hora, mano. Olha lá embaixo, que da hora! Opa! Eu tô sentindo cheiro de treta. Vai, pode se montar que eu sei que eu vou lutar. Aí, tá vendo? Essa porra é sem fim, mano. Vai se fuder, mano. Vai se fuder. Meu Deus, cara! What the fuck is that? Meu Deus! Meu Deus do céu, macho! Eu não quero brigar com você, não! Ah, caralho! Você me obriga, mano! Tá vendo como você me obriga a brigar com você? Caralho! Vai se fuder. Aqui, eu vou atravessar as pernas, não. Meu Deus, cara! Como é que eu ganho disso? Ah, cara! Eu vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer! Não vou morrer, não! Não vai ter culpa, não! Caralho, mano! Eu vou matar esse cara no tiro, é isso? Não, não é no tiro que eu matoi. Caralho, mano! Mas como é que eu ganho disso, filho da puta? Ah, agora entendi. Quer ver? Vou te mostrar. Pega essa porra aqui. Ai, caralho! Explodiu na minha cara! Mas... Filha da puta! Ah, seu filho da puta! Pode vir! Caralho, mano! Vou te mostrar na minha cara, velho! Puta que... Não, isso não tem condições. Isso não tem explicação nenhuma, porra! Porra! Toma, seu filho da puta! É assim que você quer? Então... Vai se fuder também! Toma, seu filho da puta! No seu núcleo! Ah, seu merda! Caralho, mano! Que merda que eu fiz! Nossa, eu vou morrer, mano! Vou morrer, vou morrer feio! Ai, caralho! Para de mirar, porra! Ô, filho da puta! Vai começar? Vem que vai começar subindo na fada! Eita, porra! Corre, 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 corre! Corre, filho da puta! Ah! Toma, seu merda! Não me pegou! Não me pegou porque é moleque! Olha ali! Filha da puta! Ah, morreu! Filha da puta! Me dá esse coração aqui, seu merda! Tô, seu filho da puta! Aqui, ó! Me dá! Não vai ter copa! Seu bosta aqui! Eita, porra! Me dá aqui esse coração de diamante, seu merda! Uh! Meu Deus! Isso deu trabalho! O que tem nessa porra azul aí? Ah! Me dá os itens! Me dá as voltas! Me dá tudo! Uhul! Agora sim! Filha da puta! Tá tirando a favela, maluco! Aqui é... Assassino de demônios! Pegar essas botas tudo aqui! Deve ter lixo mesmo! Ha-ha! Pegamos todos os itens! Agora vamos aqui resolver essa bosta! Opa! Você eu já conheço, Manolo! É a chave do seu coração! Fala aí, tiozinha! Eu já conheço! Eu já conheço! Corden, mas você não está corrompido. Não ainda. Corrompido? Então não foi um sonho. Os Mães precisam de mim. Os Mães dizem que você pode chegar à Fandria, e que um guardião está dentro. A Fandria aqui... é onde eu fui cast. Mas não foi. Mas, mas... e agora... você vai precisar de meu help. Corrupção se torna ao seu reino, e você deslumbe. A pedra é pesada. É mais fácil de restar. Em meus sonhos, eu posso mover de novo. Em meus sonhos, eu sou a Fleta. Esse lugar... o que foi? Eu não posso te dizer. É na ponta da minha cabeça. Minha cabeça parece estar lá fora. Você me ajuda, velho? Sim... Vamos lá? Vamos lá. Vê-os, Lula. No meu coração, eu senti o guardião para os meus sonhos. Ele é o mais forte de nós todos, mas em seu coração... Há um medo. O guardião foi construído para destruir. Ele tem muito em comum com a corrupção. Você deve falar com Adar e fazer sua paz antes de nós. Ele tem muito em comum. Ele tem muito em comum. Pessoal, demorei pra caralho pra conseguir. Se você veio até agora... Vocês já estão ligando que o gameplay já está longo pra caralho. Se você veio até agora com o que você gostou, toque gostei. Comenta, favorita, se inscreva no canal. Se você veio pelo Twitter, dá um retê. Se você veio pelo Facebook, clique no curtir e compartilha. Se você veio pelo avanismo, inscreva-se no The Games. Dá uma vida e compartilhe. O nosso gameplay vai serrando por aqui. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Boa noite. Boa noite.